Novo, esse quadro se chama fofoca. Vou contar pra vocês a vez que o meu namorado que era cadeirante me traiu falando pra outra que ia levar ela pra praia de motinha elétrica. Não, isso aqui não é verdade não, porra. Um cadeirante te traiu, disse que ia levar a nega pra praia com uma motinha elétrica. O cara deve ser bonito pra porra. É mole. Eu conheci esse querido quando ele ainda não era cadeirante. A gente tava numa balada, tudo, 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 não sei o que, não sei o que lá. E aí, beleza, a gente ficou nessa balada, no outro dia ele me pediu em namoro. E eu fico assim... No outro dia? Aí a gente começou a namorar e ao longo do tempo eu ouvia burburinhos. Burburinhos, que ele era meio que mentiroso. Meio que mentiroso, mas eu vou acreditar que o meu amor, a minha paixão, é mentiroso? Você tá com inveja? Aí passou um tempo e ele passou num curso de gastronomia que ele queria muito passar. E eu fiquei muito feliz por ele, só que o curso era em outra cidade. Numa cidade vizinha, só que era bem vizinha ali. Bem vizinhona, então eu me preocupei. E aí ele ia morar nessa cidade, ele morou lá, por seis meses. E aí quando ele foi, eu torcia muito por ele, eu torcia muito por aquele homem. Eu ficava... Sabe aquele meme do Relâmpago Marquinhos? Tem que torcer, porra. Se tá junto com você, tem que torcer. Quem já viu no torcer? Aí tá tudo errado. Que o carrinho fica assim na plateia. Vai, Relâmpago Marquinhos! Ele era o meu... Relâmpago Marquinhos? Isso foi boa. O Relâmpago Marquinhos. Aí beleza, ele terminou o curso, veio de volta pra cá. Deu certo o dia. Eu tava em casa de boa. Aí mandei uma mensagem pra ele. Oi, irmão. Onde você tá? Aí ele. Oi, amor. Irmãozinho. Estou em casa. Por quê? Coisa de, ó... Coisa de eu fechar o zap e abrir de novo. Uau! Uma foto. Minha amiga me mandou foto do querido e ele tava na balada, na gandaia. Depois disso, eu comecei a descobrir que ele me traía horrores. Mas assim, era horrores. Ele me traía tenebrosamente. Ele me traía... Na cidade de... Sim, mas da onde? Como ele ficou paralítico? E na cidade do curso dele. Era uma traição meio que assim, interestadual mesmo. Aí eu fui lá e terminei com ele. E quando eu terminei com ele, ele surtou. Ele era filho de pastor, né? E ele me falava assim, que tinham feito sim, com certeza, trabalhos macumbais pro nosso término. Com certeza. O trabalho macumbau aqui, amor, você na balada, foto... Só se foi você mesmo que fez, né? Aí beleza, passou uns anos, uns bons anos. Tipo, acho que uns seis anos. E ele fraturou a coluna dele, tipo... Ah, fraturou. Coluna, quebrou a coluna, não sei o quê. E perdeu o movimento das pernas. Caralho, velho. Da onde você vai atrás? Você não tava mais junto com ele. Essa história já é mentira, porra. Pra tomar no olho do seu... Porra! Você vacilou. Contou a história toda fictícia aí, porra. Na cadeira de rodas. E é incrível. Quando tá tudo redondinho, tudo certinho, é amigo pra lá e pra cá. É uma amizadeaiada sem igual. Quando aperta, quando aperta, sobra quem? Alguma trouxa aí, né? Que passou pela vida do homem. E a trouxa, no caso, era quem? Mas da onde ele te traiu, porra? Se você estava separado. Vá. Só que, tipo assim, não foi nem ele que veio atrás de mim. Tipo, ai, saudades, não sei o que, não sei o que lá. Não, eu fui atrás dele porque eu fiquei com dó, né? A Otávio ficou com dó e foi atrás pra ver ali se eu garantia a minha vaga no céu, né? Sei lá. Eu realmente queria, de todo o meu bom coração, ajudar aquele pequeno gafanhoto. Eu queria ajudar ele. Tanto que eu ajudei, minha filha. Era coisa, assim, de maluca. Por quê? Ele já tinha me mostrado que ele não prestava, né? Me traiu a roda, mas eu... Ai, como ela é do Senhor. Como ela é ovelhinha do pasto. Ela é o glória. Ovelha pasta? Não, né? Ovelha... Ovelha não. Bora, minha filha. Continua. Desembucha. Do pastor. Você que não entendeu. Eu levava ele na hidroginástica. Eu fazia tudo. E na hidroginástica era coisa assim, ó. 5 horas da manhã dentro da van. Então, ela acordava ali pra base de 4 horas da manhã. E eu fazia de tudo, de tudo por ele. Mas aí você fala, ah, Julia, pelo menos... Ele, com certeza, era agradecido. Esse homem, ele tinha uma gratidão. Por ti, meu amor. Ai, gente. Vocês não conhecem homem, não? Ah, tá. Ah, tá. Que esse homem me tratava igual uma safada. Ele é... Sim. Ah, porra. Cadê a história toda? Vai tomar num... Porra. Aí eu fico revoltado pra caralho, porra. Como assim? Não tem a história completa. Tem que desembuchar, porra. Como ele te traiu. Como ele levou a negra pra praia da cadeira. Cadê a segunda parte? Vai tomar num... Porra. Tô revoltado, velho. Aí não tem a segunda parte. Tem uma porra e outra história. Criei um fake pra fazer inferno no meu casamento. E o meu marido descobriu que era... Mas tem que continuar a sua porra, né? Tem que continuar a sua porra. A mulherada também vai tomando o olho do boga, velho. Como é que eu vou criar um fake? Que porra, porra. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Mas sabe quando a mulher tá com aquele... Olha isso pra minha mulher. Se tu fazer um fake pra me perturbar, eu vou mandar a foto do meu papo a tu, porra. Vou mandar. Uma briga. Querendo uma emoção. E aí você não tem mais motivo. E aí você começa a elaborar a ideia de gente doida. De gente tóxica. Exatamente. Não tem o que fazer. Foi isso que eu fiz. Eu tava na parra de Jesus Cristo com o meu marido. Aí começou lá assim, ó. O capiroto me cutucando. Eu querendo arrumar um problema. Tive o que? Na minha cabeça. O quê? Meu marido não tava mais com ciúme. Tava tudo na maior paz. Mas comecei a achar isso muito estranho. Estamos evoluindo no casamento? Eu não estava em paz com isso pra ele, não. Tem alguma coisa de raza acontecendo aqui? O que eu fiz? Criei um fake. Criei um fake. E comecei a mandar mensagem pra esse querido. Ah, mas você estava testando a fidelidade dele? Porra, que verruga estranha, velho. Tô pensando só na sua verruga dela aí. A fidelidade dele. Eu estava querendo fazer inferno. Eu queria uma briga. Eu queria uma discussão. Comecei a falar pra ele que eu, no caso, né? Que era esposa. Estava traindo ele. Que era pra ele cuidar da mulher dele. Bem assim querendo aumentar meu ego. Que era pra ele cuidar da mulher dele. Porque se ele não cuidasse tinha gente... Porra, garota, você deve ser uma esposa chata pra caralho, velho. Puta que pariu. Ah, velho. Continue. Essa fofoca. Eu senti o meu ego falando que eu estava me relacionando com sócio. A sua mulher tá se relacionando com outro cara. E eu criei vários fakes. Comecei a mandar várias mensagens, sabe? Só que aí eu me lasquei. Por que que eu me lasquei? Pra que falar desse jeito também, porra? Fala direito. Não. Porque o meu marido confiava em mim. O que que ele fez? Ele bloqueou. O primeiro fake que ele bloqueou, a minha conta oficial foi junto. Porque ele botou bloquear e bloquear todas as contas vinculadas. E gente, quando você cria um fake, um Instagram, quando você cria, você não precisa botar e-mail, telefone. Você só bota o arroba e automaticamente... O arroba é a senha e bota criar. Automaticamente, automaticamente já vincula com seus dados, com seu telefone, com a sua outra conta. Enquanto quando a pessoa te bloqueia e bloqueia as outras contas vinculadas, a sua conta oficial é bloqueada. E aí o meu marido percebeu. Aí eu tava lá me fazendo de desentendida, ele me chamou. Ele falou, benzinho, vem aqui, querida. Aí eu fui, né? Só não queria arrumar uma briga com a briga que eu queria. Aí ele falou assim, sabe o que eu acho engraçado? Eu falei, o que, meu amor? O que que eu ia fazer? É que eu recebi umas mensagens de uns fakes aqui. E eu bloqueei. Porque eu confio em você, não vou dar trauma, esse tipo de coisa. Confio na mulher que eu me casei. Só que eu fui te mandar um meme aqui e eu não achei você. Você foi bloqueado. Quando eu fui lá nos meus bloqueados, o fake tava bloqueado e o seu perfil também. Olha que loucura. Acabei de te bloquear, bloqueou no fake. A minha cara foi no chão. Eu ia falar o quê? Comecei a gaguejar sem falar. Aí ele me desbloqueou. E botou pra te desbloquear. Aí desbloqueou o perfil fake. E eu? Vocês têm noção? Que eu passei por isso? Não, que fofoca, pai, é do caralho. Perca de tempo da porra. Essa é a outra. Vai tomar no centro do...